O que é isso? Sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra Creeper Oh man So we back in the mine Got our pickaxe swinging from side to side Side O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?